As etapas da minha vida, na época eu fui em tênis, eu até tive com o Anderson lá em cima, na quadra 4 lá de cima, que na época era de tênis fest, agora a gente fez onda, isso eu tive assim em 88, 89, e ali eu conheci a raquete de tênis. Depois quando eu fui no Rio em 96 eu migrei para o squash, esporte tão apaixonante, todos aqui que praticam sabem como é gostoso bater na bolinha, ouvir aquele barulho do squash, da bola esmagando ali na parede, e a gente tenta correr atrás dela e sair completamente suado. É um esporte apaixonante, e com o tempo, como já foi lido aí, eu comecei a dar aulas, resolvi fazer faculdade de educação física, pela minha paixão ao esporte e ao squash especial, e hoje eu tenho o prazer de dar aulas com foco em saúde e diversão. Se meu aluno vai ser um campeão, vai ser um grande jogador, isso é o de menos, é o de menos imposto, pode ser consequência, mas eu quero que ele seja um campeão na vida, que ele saia da aula, né, que seja uma criança, que ele saia da aula aprendendo conceitos que ele vai levar para a vida, de disciplina, de respeito, de dedicação, de saber que ganhar e perder fazem parte da vida em todos os aspectos, e se for um adulto da idade que for, que saia dali feliz, com um sorriso no rosto, com um suor, insatisfeito, por ter saído de casa para ir praticar uma atividade física e melhorar o corpo, a saúde física e mental. Então, eu tenho o prazer de estar de novo aqui.